E aí pessoal, Douglas aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre o Pico de Matinhos, vamos falar sobre o espigão, como que ele está, desde o último vídeo a gente não tem muitas alterações, a gente também vai falar mais para frente sobre o espigão, a guia corrente ali no canal da Avenida Paraná e também a gente vai falar sobre o balneário de Flamingo, teve uma situação ali na data de ontem, ontem eu não fiz nenhuma gravação, mas eu peguei alguns prints ali e a gente vai falar sobre isso. E dá para a gente perceber aqui que eles estão estruturando bem as laterais aqui no espigão, no Pico de Matinhos e inclusive teve até um inscrito aqui no canal que fez uma pergunta para mim e eu acho legal compartilhar com vocês. Douglas, a forma de construção desse espigão, da guia corrente e dos redlands que serão feitos ali no balneário de Flórida e no balneário de Riviera serão iguais? Então a forma de construção ela é semelhante sim pessoal, ela é bem semelhante, não muda praticamente nada pelo que eu li ali no projeto, então você vê essa base aqui, eles fazem um buraco, tem essa base ali, eles estruturam a base com um bolsão que eles enchem com água inicialmente e depois eles colocam areia e concreto, essa é a base principal ali. nas laterais eles estão usando essas pedras aqui e depois serão postas aqueles tetrápodes, conforme dá para ver nessa imagem aqui, isso daqui que é um tetrápode, então é assim que ele vai ser estruturado. Então tem bastante pedra ali e tal, então eles usam tanto para a parte de pavimentação ali, até chegar no espigão, quanto para colocarem as pedras maiores na lateral do espigão para que a estrutura permaneça certa ali, ela não tenha nenhum tipo de risco dela ser quebrada por conta das marés, por conta das ondas e tal. E para que serve esse espigão Douglas então? Eles servem para diminuir a força das ondas ali e da maré. Ele tem esse objetivo, tirar a energia desses impactos que ele recebe ali. Agora, falando um pouco aqui sobre a guia corrente, aqui a única coisa que a gente nota de alteração é um pouco nessa região, essa região aqui exatamente agora na frente ali, né, digamos, né, inicia essa parte dessa guia corrente aqui, que como eu disse, as estruturas são parecidas, né, a forma de construção, então vai ser como se fosse um espigão, né, a parte dessa estrutura, a gente vê essa parte branca aqui, né, que na verdade eu não sei o que é, se alguém souber me dizer, deixa aqui na descrição. Eu não sei o que é exatamente isso daqui, né, não sei se tem alguma questão prática ali ou se eles colocaram para encher também com água depois, enfim. Mas essa base que vocês estão vendo aqui, nessa cor mais escura, né, preta aqui, eles enchem de água inicialmente, depois eles colocam areia e posteriormente eles enchem daí com concreto, né, areia e concreto. Então, essa é a base inicial ali, eles fazem um buraco, colocam esse bolsão preto ali e depois eles vão estruturando com a parte de concreto, né. Então, é exatamente isso que está sendo feito ali, né, depois eles vão colocar, né, pedras nas laterais ali também, né, e vai funcionar dessa mesma forma. Então, vai ser similar, então, vai ser parecido com, né, o espigão ali do pico, Douglas, é, vai ser parecido, mas não é só isso, tá, as guias correntes, elas são mais importantes do que os espigões, inclusive elas são maiores também, tá. Elas têm uma função um pouco diferente dos espigões ali, que é basicamente mais para conter a parte das marés. Aqui não, aqui é, é, tem uma parte estrutural, né, dos dois lados que eles são, que eles fazem ali, né, por conta do canal também, tá. E aqui é agora a região de Caiabá, então a gente não vai notar nenhuma diferença aqui, né, do último vídeo para agora, né, porque tem dois dias de diferença só, né, desde a última gravação e que eu estou subindo aqui para vocês, né. Hoje, sábado. Então, aqui é a região de Caiabá, né, o pessoal trabalhando ali no calçadão. Daí aqui, no dia de hoje, né, como eu disse, é um sábado, final de semana, e daí aconteceu o seguinte, estava eu aqui com o drone, né, fazendo a gravação, as captações aqui e tal, e daí eu escutei um barulho e, de repente, ó, tá vendo essa sombra aqui? Essa sombra aqui é a do paraglider. Essa sombra aqui me deu um susto danado, porque o paraglider, eles voam, né, entre 20 e 30 metros de altura, né, lógico, eles podem ir mais alto e tal, mas eles estavam nessa posição aqui, mais ou menos a uns 20 ou 30 metros. E é mais ou menos nessa altura que eu vou com o drone também, né, entre 20 e 40, 50, às vezes muito mais alto que isso, mas, normalmente, pensa no susto que eu levei, gente, pensa no susto que eu levei, porque pode acontecer um acidente e tal, e é bom deixar frisado isso, né, quem tem a preferência são sempre as aeronaves tripuladas, obviamente. Ah, Douglas, mas um paraglider não é uma aeronave. Gente, né, é assim, tem, tem, são duas pessoas voando ali, eles têm preferência, sim, quem tem drone tem que tomar cuidado, por isso que a gente não pode voar fora da linha divisada, né, a gente sempre tem que voar, né, com, enxergando o drone, né, por assim dizer, então a gente tem que tomar esses cuidados. Então, se você tem drone e tal, essa é uma das regras, inclusive isso é lei, se, né, por acaso acontecer algum acidente, né, você provavelmente vai ser penalizado por isso. Ah, e quais são as penalizações? Douglas, você pode perder o teu equipamento, obviamente, se acontecer um acidente e ele cair, dificilmente você vai conseguir recuperar, dependendo da altura, você pode machucar as pessoas, né, provavelmente esse caso colidice ali, talvez não, não, não iria, é, é, causar um acidente ou, né, que eles caíssem, né, mas assim, ainda assim seria um acidente e provavelmente depois seria, né, investigado isso e quem, é, causou o acidente, no caso, né, o piloto de drone, ele iria ser responsabilizado. E a multa, né, nesses casos assim, mais grátis pode chegar a 40 mil reais. Então tem que tomar cuidado, é muito importante. Então seguindo aqui com o vídeo, então a gente retorna aqui, né, dá pra ver aqui, né, de uma visão um pouco mais baixa, né, porque eu tive que baixar o drone nessa hora e a gente, né, vê aqui, é, eles estruturaram, eles estão colocando bastante pedra aqui nas laterais mesmo, né, e olha só, já pensou, gente, quando, né, o espigão estiver pronto aqui, né, que a gente, é, começar a ver aqui a, a, a parte, é, acabada e o design de como a gente, é, é, espera ver aqui, né, quando a gente tiver as partes ali com, com as pinturas feitas, enfim, nossa, vai ser, vai ser muito legal. Nossa, vai mudar completamente a paisagem que a gente tem aqui. Nossa, que legal, viu? E as máquinas trabalhando, né, ainda bem, né, sábado e tal, depois do almoço, o pessoal trabalhando. É isso aí. Espero que avance mais ainda. Agora sim, gente. Puxa vida, essa imagem aqui merece teu like, hein? Essa imagem realmente merece teu like. Olha só essa água, gente. Que espetáculo isso daqui. Que espetáculo isso, hein? E se você ainda não conhece o Pico de Matinhos, né, essa daqui é a parte do mirante, né, que você pode subir ali, né, pra apreciar a paisagem, né? Muito bonito mesmo, né? Muito bonito. Olha só essas cores. Espetacular, né? Então é isso, gente. Agora, olhando aqui, né, seguindo aqui com as imagens, dá pra gente ver o início da faixa de areia ali do lado do Pico, né, do lado direito. E aqui já inicia aí o balneário de Flamingo, né? Então aqui que aconteceu a situação inusitada ontem, né? Então dá pra gente ver aqui, ó, uma faixa de areia grande mesmo, né? É realmente uma faixa de areia grande. Que a gente percebe aqui por conta da força das ondas, né, que tiraram a areia ali do outro lado, onde é o espigão, e trouxeram pra cá. E olha só. Essa parte aqui que a gente ficou um pouco preocupado ontem, né? Inclusive, eu tava num grupo, né, do pessoal ali, eles estavam comentando, poxa, será que vai ficar assim ou não? Enfim, do último vídeo pra cá. E se você não assistiu o último vídeo, assista, porque é importante, você vai ver como estava antes, né? Na parte da maré baixa aqui, ó. Então, aqui agora, nesse momento, dá pra ver uma diferença bem grande aqui, né? A maré, como ela tá baixa agora, então a gente vê esse recuo grande aqui. Inclusive, ali, ó, nessa parte da frente aqui, é o canal do Rio Matinhos, onde será construída aquela guia corrente, né? Mudou essa visão que a gente vê aqui agora pro vídeo anterior. Assista o vídeo anterior. Então, assim, gente, ontem, na parte da tarde, era mais ou menos umas duas e pouco, né? Aí eu escutei o áudio de um dos pescadores ali, o Levi, ele tava falando, né? Poxa, será que vai ficar assim aqui, né? Porque tá um desnível bem grande aqui, a próxima maré cheia, que vai ser daqui quatro dias, né? Vai, né? Vai acabar dando um... uma invadida da água aqui e tal, né? Ele não falou com essas palavras, ele não falou com essas palavras, lógico, mas eles estavam preocupados ali, né? Eles estavam preocupados que ficasse daquela forma ali. Aí, o que aconteceu? Era mais ou menos umas quatro horas da tarde, eu mandei mensagem pra assessorinha de imprensa do IAT, e mais ou menos umas quatro horas da tarde, nenhuma informação. E olha só, vou deixar um print, né? Do início da tarde, que eles já tinham tirado uma parte da tubulação, e o outro print, né? Era mais ou menos umas quatro e pouco, dá pra ver aqui no print também, né? Das câmeras do próprio IAT aqui, que eles estavam desmanchando ali. Eu não sei se eles deixaram de fazer alguma coisa, enfim, não sei o que aconteceu. Também, né? Não questionei isso do pessoal do IAT lá, né? E eles falaram que não ia ficar dessa forma e tal, e daí, mais ou menos umas seis horas da tarde, eles já voltaram a fazer a união da tubulação ali pra que mais areia fosse depositada ali, sabe? Que o trabalho da draga voltasse e assim, ou seja, eles desmontaram pra depois montar a tubulação. Qual que é o sentido disso? A tubulação tava tudo certo, tava funcionando normalmente ali. Então a gente não sabe se foi os nossos questionamentos, se foi o questionamento dos pescadores ali, mas eles reataram os tubos ali e continuaram a depositar areia ali pra nivelar essa parte aqui. Até porque vai acontecer uma obra enorme que, na verdade, essa parte aqui vai ser a maior, né? É a guia corrente que mais vai ser vai ser a maior aqui, né? Então daí o pessoal, né, reatou os tubos ali e pra colocar mais areia nessa região ali, né? Eu já tinha mencionado isso no vídeo anterior porque, poxa, tinha que ficar nivelado, né? Tinha que ter mais ou menos uma estrutura parecida ali, né? Enfim, daí eles, né, eles reataram os tubos ali. Eles estavam tirando, né, a tubulação ali e no fim acabaram emendando de novo. Provavelmente, talvez, né, acredito que não, né? Mas, enfim, talvez tenha sido o nosso questionamento mesmo, né, por conta dessas situações ali, né? Por isso que é bom a gente sempre estar acompanhando, né, ter o envolvimento da população, principalmente das pessoas que moram aqui, né? o pessoal de Matinhos e se você não é de Matinhos é importante também e se você é do Paraná mais importante ainda. Enfim, tem que questionar, né? Tem que questionar. Imagina, né? Maquininha carregando esse tubo aqui. Esse tubo, ele tem 12 metros, gente, de comprimento. Você sabe quanto que pesa esse tubo? Eu quero que vocês deixem aqui na descrição. a pessoa que acertar eu vou mencionar no próximo vídeo, tá? Deixa aqui nos comentários que você sabe quanto que pesa esse tubo, uma peça só desse tubo de 12 metros. Quero ver se alguém vai acertar. Deixa aqui nos comentários. E olha só como que ficou o balneário de Flamingo. Reconhecível, né? Tanto de pedra que tinha ali na frente e tal. Olha só o tamanho da faixa de areia agora. Lembrando que a engorda ela foi até o meio do do Riviera 1 e Riviera 2, né? Ela foi até olha o paraglade ali embaixo, ó. Por isso que é importante tomar os devidos cuidados, né? Sempre voar de acordo com o que manda a lei, né? Olha só a faixa de areia que temos aqui agora. E é exatamente nesse ponto ali, né? que não tínhamos a quantidade de areia correta. E olha só essa imagem, gente. Que fantástico, né? É um espetáculo. É um espetáculo. Olha só essas cores. Incrível. Incrível. As nossas praias são lindas mesmo. E vai ficar muito legal. Olha só a região de Caiobá. Que bonito que tá, né? É isso, gente. Se vocês estão acompanhando a obra deixe o teu like. Se você concorda com essa obra coloque um comentário aqui eu apoio. Deixe aqui nos comentários. Fique agora com essas belas imagens finais aqui do nosso Pico de Matinhos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.